Olá pessoal da Terra Negra, estamos eu, o professor William e o João Marcelo na igreja da Anunciação na cidade de Nazaré. Depois de muito sacrifício, muita conversa, nós conseguimos uma permissão para gravar nesse templo que é um templo importantíssimo para a história do cristianismo e provavelmente é o único templo cristão onde a gente vai conseguir fazer uma gravação. Então, sem dúvida alguma, uma oportunidade única. Nazaré, cidade aqui de Israel, é o berço do cristianismo, onde provavelmente Jesus Cristo passou os primeiros anos da sua vida, onde ele viveu a sua infância. Nesse templo, provavelmente foi a casa da Sagrada Família, onde Maria, José e Jesus viveram. E ali tem uma gruta, tem uma cripta, onde provavelmente aconteceu a chamada Anunciação, quando o anjo Gabriel anunciou para Maria que ela seria a mãe do Messias. Vamos lembrar que Maria e José faziam parte de uma família de judeus e os judeus acreditam na vinda do Messias e esse Messias seria Jesus Cristo. Os cristãos são os que acreditam que Jesus Cristo é o Messias. E a gente está percebendo aqui em Nazaré, principalmente aqui na Igreja da Anunciação, a enorme diversidade do mundo cristão. Muitos cristãos católicos que vêm do mundo inteiro peregrinar, muitos brasileiros católicos, muitos brasileiros protestantes. Percebemos também aqui uma forte presença de africanos que vêm do chifre da África, seguidores de uma das vertentes mais antigas do cristianismo, do cristianismo cópita. Então, a presença de etíopes, de pessoas da Somália, da Eritreia, a região do chifre da África, muitos egípcios por aqui também. Presença também de cristãos ortodoxos, cristãos maronitas. Isso por quê, pessoal? Porque esse templo já foi dominado por vários povos que seguiam vertentes religiosas diferentes. Então, provavelmente aqui já foi uma sinagoga construída antes de Cristo. Depois veio uma dominação árabe-muçulmana, uma dominação turco-otomana, então a presença do Islã é forte. Também a presença do cristianismo ortodoxo por causa do Império Bizantino. Tudo isso é possível perceber na arquitetura da igreja. E também as cruzadas chegaram aqui. Aqui também já foi uma igreja dos cruzados no século XII. Agora, uma análise muito importante. Nós temos uma certa mania de associar o cristianismo com o mundo ocidental. Vale destacar que o cristianismo, assim como o judaísmo e o islamismo, teve sua origem aqui, no Oriente Médio, embora tenha sofrido uma forte expansão. Essa expansão é muito grande no Brasil. Ultimamente, o protestantismo, mais uma vertente religiosa do cristianismo, tem crescido muito no nosso país. Assim como vertentes religiosas do islamismo têm crescido na Europa e no continente africano. Em Nazaré, além da diversidade religiosa, é muito possível perceber também a diversidade nacional, a diversidade étnica de Israel. Não é isso mesmo, João? Pois é, William. Exatamente isso que a gente verifica. E é muito bom ter claro esses conceitos. O que é nacionalidade? O que é etnia? E o que é religião? Quando falamos de israelenses, nós estamos falando de uma nacionalidade. E não quer dizer que os israelenses sejam todos judeus. Estamos aqui numa cidade israelense, mas é a principal, a maior cidade árabe de Israel. Então, podemos falar de árabes israelenses. Porque quando falamos de árabes, nós estamos falando de um grupo étnico, que se identifica pela língua, que é a língua árabe, e pela religião, que é predominantemente muçulmana. Mas aí temos que fazer uma reflexão. Nem todos os árabes são muçulmanos. Temos também aqui, frequentando esse templo, árabes cristãos. Portanto, essa diferenciação entre nacionalidade, religião e etnia, cabe para a gente compreender uma sociedade tão complexa como é a sociedade israelense. Lembrando que os próprios israelenses judeus são extremamente diversos. Nós temos judeus que vieram da Europa Oriental, judeus que vieram da Rússia, judeus também, William, que vieram do chifre africano, que vieram da Etiópia. Então, também no mundo judaico, uma enorme diversidade. Isso faz parte da complexidade histórica e cultural do lugar que nós estamos apresentando para vocês. Continue com a gente, porque muita coisa está por vir aí. Forte abraço. Um abraço, pessoal. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri